Aqui ó, repara que esse detalhe eu vou fazendo assim ó, tá vendo ó, de pouquinho, eu não pego e faço um traço, pum, de uma vez, porque fica muito marcado, então eu venho e vou fazendo tipo de pouquinho, sabe, é um traço que ele é, a construção dele, ou o feito dele, não é de uma vez, ele é meio que manchadinho assim, sabe, ele vai surgindo, talvez você não entenda, mas isso faz uma diferença no desenho, porque tira aquele aspecto de traço duro do desenho.